A todos, é sempre um prazer voltar ao Café Filosófico, onde eu estive aqui, em São Paulo, quatro vezes. Essa é a terceira que eu venho aqui, e uma em São Paulo. E, convidado inicialmente pelo meu colega lá, Ivan, que gentilmente me convidou. Eu me sinto à vontade, na medida em que a gente pode sentir à vontade no meio de um café filosófico, no meio de um bar. E o tema é que nós vamos falar hoje, vamos ver aqui, controlar um pouco o tempo. O tema que nós vamos trabalhar hoje é o tema que foi intitulado A Evolução da Família, que eu vou trabalhar a ideia de evolução da família, que tem uma conotação evolucionista e de um melhoramento da família, na perspectiva da ideia de uma transformação da família. Então, a ideia de transformação, que eu vou enfatizar aqui, na medida em que a família, ao longo da história, ela vai transformar não só a sua morfologia, isto é, a sua escala de grandeza, nós vamos nos deslocar de uma família dita extensa para uma família nuclear, para famílias que, na contemporaneidade, se denominam de famílias monoparentais, é isso? Então, a escala da família, a morfologia da família se transforma radicalmente, da mesma forma como os problemas mudam. Os problemas que vão estar presentes na família extensa não serão os mesmos que estarão presentes na família nuclear, nem, tampouco, na família contemporânea. E também vão, evidentemente, mudar os personagens. Os personagens que estarão presentes nessas três morfologias familiares não são exatamente os mesmos. Ou, quando eles são os mesmos, a valência deles se transforma, o peso relativo deles se transforma, ou, se vocês quiserem, o significado deles se transforma de uma maneira mais ou menos radical. A gente vai ver isso aqui com a transformação da figura da criança ou da prole, ou a transformação da figura do pai, ou da mulher, ou da mãe, no interior do contexto familiar. Então, nós vamos ter uma transformação da ordem da escala, nós vamos ter uma transformação na ordem dos problemas, ou das problemáticas que vão estar ligadas às questões da família, e nós vamos ter uma transformação dos personagens, que vão compor esse decor familiar. E, já falando dessa história das transformações, da transformação da família, ou das transformações da família, eu estou já antecipando a vocês que eu vou fazer esquematicamente aqui, de uma forma esquemática, evidentemente, pelo tempo que nós dispomos, uma leitura dessa transformação da família naquilo que o historiador Brodel e a escola, uma das escolas francesas de história, chama de uma história na longa duração. Então, nós vamos examinar a família nessas transformações de escala e de morfologia no tempo da longa duração, onde, nessa longa duração, nós podemos depreender, que sejam, por um lado, as permanências em cada nível morfológico e as transformações. Então, eu acho que aquilo que uma história da longa duração nos permite é captar onde as descontinuidades históricas acontecem. Então, é um método interessante porque nos permite perceber quando uma estrutura entra num processo de liquefação e quando uma outra estrutura, digamos assim, se coloca no seu lugar, e onde a gente pode captar exatamente as transformações em pauta. Então, eu acho que essa é a vantagem metodológica de uma história da longa duração. E nessa história da longa duração, para falar da família, eu vou fazer uma leitura interdisciplinar ou transdisciplinar, se vocês quiserem, onde eu vou tentar, de alguma maneira, articular para falar da família, eu vou falar tanto de formas de sociabilidade, quanto de formas de poder que se estabelece no interior do campo familiar, quanto de formas de subjetivação. Então, o que vai estar presente nessa leitura da longa duração, articulando sociabilidade, poder e subjetivação, é uma tentativa de articular aquilo que se passa desde o nível da intimidade moral ou psicológica dos laços familiares com aquilo que se passa em formas de relações mais amplas no espaço social. Certo? Então, essa vai ser a minha perspectiva. Eu diria que essa perspectiva, de uma certa forma, ela pode ser chamada de uma certa genealogia, no sentido em que Foucault utiliza o método genealógico, no sentido que ele fala dessa transformação, articulando sociabilidade, poder e subjetivação. Então, é nessa matriz metodológica, nessa matriz de pensamento, que eu vou balizar aqui a minha exposição. Evidentemente que o ponto de chegada da dita família contemporânea, só para antecipar um pouco o meu ponto de chegada, é, se a gente for retomar o que o filósofo, o sociólogo Antony Giddens, é um sociólogo em inglês, nos falou num livro chamado As Transformações da Intimidade, que é um livro que ele escreveu uma espécie de resposta ao livro do Foucault sobre a vontade de saber, onde o Foucault mostrava como, na modernidade, haveria um deslocamento do que ele chamava de dispositivo da aliança, família, para o que ele chamava de dispositivo da sexualidade. O Antony Giddens faz esse livro, denominado As Transformações da Intimidade, para tocar num ponto interessante sobre a família contemporânea, onde ele diz que a família, na contemporaneidade, é uma espécie de conceito zumbi. É uma formulação forte. Quer dizer, um conceito é um morto-vivo. Isto é, aquilo que nós entendemos como família, o que nós continuamos a denominar de família, não corresponde mais àquilo que, na modernidade, nós chamávamos de família. Nesse sentido que ele fala de um conceito zumbi. É alguma coisa que não é mais aquilo que nós concebíamos. Nessa semana, inclusive, em uma das nossas redes de televisão, apareceu uma sexóloga, que costuma escrever regularmente nos cadernos do jornal Globo, todos os domingos, e ela falava, uma sexóloga, que falava de uma maneira muito gozada, ela dizia alguma coisa, ah, os nossos netos ou bisnetos vão rir muito da gente, avós e bisavós, dizendo o seguinte, vocês foram muito infelizes. Vocês foram muito infelizes por quê? Porque vocês viveram com alguém durante 40 anos, dormiram juntos, saíam juntos, conversavam juntos, e isso deve ser uma coisa muito chata, porque hoje é uma versão farcesca do que é a família contemporânea. O ideal é que você tenha alguém para conversar, um marido para conversar, no caso dela, um marido para ter trocas eróticas, um marido para viajar, um marido para passear, que é como ela, de uma maneira meio farcesca, imagina que é, vai ser a família do futuro, a família da contemporaneidade. Quer dizer, então, essa formulação do Giddens, de um conceito zumbi, não é algo tão surreal assim, diante do que a gente assiste na nossa contemporaneidade. Quer dizer, dito isso, para tentar esquematicamente apresentar a vocês essa genealogia, eu vou estabelecer três tempos nessa história da longa duração, enfatizando, por um lado, a família dita pré-moderna, a família que existiu na época do absolutismo, a família, uma época em que o Foucault chama de idade clássica, grosso modo, renascimento ao século XVIII, a família moderna, onde alguns de nós foram socializados, e a família contemporânea. Então, nós temos três tempos de história, aquilo que vai caracterizar a família pré-moderna, que é denominada pelos historiadores de família como família extensa, era uma família onde coabitavam no mesmo espaço várias gerações. Nós tínhamos lá a presença dos pais, dos filhos, dos avós, nós tínhamos várias gerações coabitando no mesmo espaço, alguma coisa que a gente ainda pode encontrar de uma forma residual no interior do Brasil, em algumas regiões do Brasil, cada vez menos que o processo de modernização da sociedade brasileira estava arrendo essa entidade chamada Casa Grande Senzala, pelo menos tal como Gilberto Freire descreveu e construiu esse conceito. Então, a família, a família extensa, onde coabitavam várias gerações, pai, mãe, avós, em torno em torno de uma unidade de trabalho, filhos, e que ela tem algumas características importantes do ponto de vista do poder e das relações entre gêneros, é uma família estritamente patriarcal. O poder é exclusivamente masculino, o pai detém o poder absoluto, e a figura da mãe é uma figura que a gente poderia chamar uma figura de uma reprodutora. Ela tem dentro da ordem da família e da ordem social um lugar completamente desprivilegiado, completamente desqualificado, completamente submissa ao poder masculino vertical, de forma que a ordem da família reproduz aquilo que se passa no espaço político e no espaço religioso, como se nós tínhamos no espaço religioso uma soberania de Deus, no espaço político a soberania do rei, no espaço da família nós temos a soberania do pai. Então, Deus, pai, Deus, rei e o pai são uma espécie de contínuo onde cada figura dessa se apoia efetivamente no poder soberano do outro e vice-versa. Isso é o patriarcado no sentido estrito do termo. E nessa concepção de família onde a figura, o gênero feminino ou o sexo feminino não tem nenhuma importância, ela se enquadra, de uma certa forma, dentro de uma concepção das relações entre os gêneros que vêm da tradição antiga, da tradição grega, que é aquilo que os gregos, aquilo que o historiador Thomas Leicure, num livro chamado A Fabricação dos Sexos, ele denomina de uma teoria de um sexo único. Só existe um sexo masculino e feminino onde o sexo masculino é superior ao feminino, é isso? Daí porque o pai tem um valor ontológico maior do que as mulheres e onde, dentro dessa ordem hierárquica do mundo, a mulher poderia se transformar num homem, mas um homem jamais poderia se transformar numa mulher. Isso porque a condição de ser homem ou ser mulher, ou melhor, ser macho ou ser fêmea, era determinado na teoria dos humores onde, se você tivesse uma prevalência do humor quente, você teria uma espécie de extraversão ou exteriorização da sua genitália e se você não tivesse esse princípio o suficientemente intenso na sua ordem corporal, você teria uma invaginação da genitália. então havia toda uma teoria que vem desde o médico grego Galeno, que estabelecia uma correspondência morfológica estrita entre cada segmento dos órgãos sexuais masculinos e femininos, de forma que ser mulher era uma mera invaginação pela carência desse humor quente e o ser homem, que era um princípio superior, suporia uma esterilização, então o homem era um ser luminoso, aberto para o sol, enquanto que a figura da mulher ou da mãe era uma figura cavernosa, fadada a um mundo invaginado da obscuridade. Então, essa teoria durou até o final do século XVIII. É uma teoria importantíssima que modulou a concepção das relações entre os gêneros e é ela que vai estar marcada nessa estrutura estritamente patriarcal que eu acabei há pouco me referir. E uma outra característica dessa família pré-moderna, além de ser uma família voltada e centrada no poder do pai e para o trabalho econômico da propriedade familiar, do trabalho familiar, era o fato de que a prole às crianças não eram ontologicamente diferentes dos adultos. Então, um autor como o Felipe Ariès escreveu um livro muito importante sobre a criança e o antigo regime, ele vai mostrar como as crianças eram concebidas como adultos em miniatura. Eles eram adultos em miniatura, então eles viviam misturados com os adultos, eles não tinham nenhuma discriminação propriamente ontológica, anatômica, corporal, moral, então eram crianças, eram adultos em miniatura que vai caracterizar essas figuras. E onde? Nessa estrutura familiar, a figura do idoso, a figura dos avós ou dos bisavós tinha uma importância na medida em que eles eram, de uma certa maneira, os guardiões da memória, da memória e da genealogia de uma determinada tradição. Quer dizer, ser velho tinha uma certa sabedoria, ainda apesar da descoberta da imprensa, onde os velhos tinham um lugar importante na transmissão viva dos valores da própria história familiar ou da própria história social. E aquilo que vai caracterizar a família moderna, que vai se constituir após a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa vai bater de frente com essa tradição patriarcal, vai ser a primeira grande ferida importante na tradição do patriarcado, que é o fato de que, pelos pressupostos políticos e morais da Revolução Francesa, era estabelecido a questão da igualdade de direitos entre os cidadãos. É isso? nessa igualdade de direitos entre os cidadãos, significava que ser homem e ser mulher não poderia mais ser estabelecido entre eles uma relação hierárquica, como na família pré-moderna. Isso colocou um problema ético e político fundamental na passagem da pré-modernidade para a modernidade, do qual os grandes pensadores da época vão todos no sentido de tentar sair desse impasse e a saída desse impasse vai implicar uma saída de uma teoria do sexo único, por isso que eu estou trazendo nessa leitura sobre a família, uma leitura sobre a questão do gênero, na medida em que essa história, essa transformação vai implicar que nós saímos, desloquemos de uma teoria do sexo único para uma teoria moderna, que é a que nós incorporamos desde então, que é uma teoria da diferença sexual, isto é, ser homem e ser mulher não corresponde a uma matriz do sexo único que se diferencia pelos humores, mas tem diferenças anatômicas, fisiológicas fundamentais, posteriormente com o descobrimento, com a invenção da genética que tem realidades cromossômicas diferentes, XX, XY, quer dizer, há toda uma teoria da diferença sexual, que se coloca aí, que se colocou aí, de maneira que nessa teoria da diferença sexual quer dizer, está certo que as mulheres podem ter os mesmos direitos que os homens, só que considerando a natureza da mulher e a natureza do homem, eles têm funcionalidades sociais, políticas e civilizatórias diferentes. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o patriarcado tentou sair do seu impasse e tentou restaurar indiretamente uma hierarquia homem-mulher. De que forma as mulheres são seres que pela sua compreensão biológica e moral são seres fadados à maternidade. As mulheres são seres fadados à maternidade, elas têm ancas mais amplas, elas devem amamentar seus filhos, elas geram os seus filhos dentro do seu corpo, as mulheres são seres próximos da natureza e, por isso mesmo, seres dotadas de uma capacidade afetiva ou instintual maior que os homens, que seriam seres dotados de maior racionalidade. Então, se estabeleceu toda uma teoria da diferença sexual que implicava uma diferença moral entre os sexos, mas que conferiu às mulheres um papel fundamental no sentido de uma descontinuidade histórica que se operou aí nessa teoria da diferença sexual, que a mulher ganhou um poder enquanto figura de mãe. A figura da família extensa era de uma mulher que era uma reprodutora, enquanto que a mulher moderna ela representa e condensa a figura de mãe onde ela passa a ganhar certos poderes que ela não tinha na família extensa. Há um ganho de poder não obstante a manutenção deslocada de certos pressupostos do patriarcado. Não sei se eu estou sendo claro. Quer dizer, então, a historiadora e cientista social francesa Elisabeth Badinter vai dizer que esse negócio que nós chamamos do instinto materno, o amor materno, ela é uma invenção estritamente moderna. As mães pré-modernas não tinham instinto materno. Não tinham amor materno. Então, essas categorias do pensamento e das práticas sociais, elas se constituíram com a mulher produzida pela teoria da diferença sexual, anteriormente inexistente. Então, as mulheres ganharam um poder maior do que tinham anteriormente. Isso porque, enquanto representantes dos instintos maternais e do amor maternal, a mulher cabia gerir o espaço doméstico, não é isso? enquanto que ao homem foi conferido o poder de ficar inscrito no espaço público. Então, há toda uma separação entre o público e o privado. a governabilidade, que eu chamo de governabilidade familiar, ele fica condensado na figura da mãe, da mulher, enquanto que a governabilidade pública, ela é otorgada à figura do pai. Não obstante esse pequeno deslocamento que mantém ainda uma hierarquia, ter uma governabilidade pública vale mais do que ter uma governabilidade privada, evidentemente, ter, ser um ser da razão vale mais do que ser um ser de natureza, evidentemente, toda uma distinção e uma hierarquia simbólica que está colocada aí, mas não obstante isso, há um ganho do poder das mães, das mulheres, e onde efetivamente toda uma transformação civilizatória está em jogo, onde a questão da governabilidade vai mudar, vai se transformar e vai se colocar no século XIX, onde toda uma nova concepção de riqueza, vou fazer essa pequena passagem aqui para a gente voltar para a questão da família, que é fundamental, onde a concepção de riqueza que começa a emergir no século XIX, diferente da idade clássica ou do tempo da pré-modernidade, é que a concepção do que produz a riqueza da nação não é mais a extensão territorial que uma nação possa ter, aquilo que passa a viver desde o final do século XVIII começo do século XIX, é que a riqueza de uma nação não implica apenas a extensão territorial com os bens naturais que você possa ter dentro do seu território, mas também aquilo que o Foucault denomina da qualidade de vida da sua população. da população qualificada se transforma na fonte maior de riqueza das nações. Há todo um princípio da economia política e do poder quando você se desloca para o plano da população e da qualificação populacional que faz com que dentro dessa qualificação populacional dois critérios vão ser erigidos como critérios de qualificação. O que é uma população qualificada? É uma população que tenha boas condições de saúde e boas condições de educação. É isso. Está forjado nesse momento. O som falhou? É isso? Está vindo o som? Boas condições de saúde e boas condições de educação. O que isso significa? Quer dizer, estão forjados dois critérios fundamentais que é o que a gente vai ver no tal do IDH das Nações Unidas. Que a questão da valoração do índice de desenvolvimento humano é acreditado substancialmente em torno de boas condições de educação e de saúde. Bem, então, forjar uma população qualificada que é aquela que vai poder extrair os bens de natureza existentes no seu território é aquilo que faz com que as nações sejam unidas. Muito bem, por que eu estou falando disso? Porque nessa população qualificada ela vai implicar o quê? Ela vai implicar que a população seja investida do ponto de vista sanitário e pedagógico desde o início da vida. E é nesse sentido que vai acontecer no início do século XIX uma grande revolução médica, uma medicalização social, e ao mesmo tempo nós vamos assistir a uma grande revolução pedagógica. A história de que o ensino é obrigatório, ela é um ganho das sociedades republicanas modernas dentro dessa equação da economia política. Então, ter uma família bem qualificada, ter uma população bem qualificada, com boa saúde e boa educação, implica em que as crianças vão ser objeto de um grande investimento. Então, essa construção etária, crianças, adultos, crianças, adolescentes, crianças, velhos, toda essa história das idades, ela começa a ser bastante estabelecida a partir do século XIX e onde vai se forjar essa metáfora que, para nós modernos, se tornou uma metáfora trivial, que é a ideia de que a criança é a representação do futuro. Quando a gente diz que a criança é o futuro, ela está condensando essa concepção de que uma criança bem educada e saudável, ela condensa a riqueza de uma nação. E é por conta disso, inclusive, que o Freud, numa famosa passagem de um ensaio dele chamado Introdução ao Narcisismo, ele vai ter uma frase que toca nisso de uma maneira direta, ele vai dizer assim, His majesty the baby, sua majestade o bebê. O bebê é colocado na condição de majestade como aquilo que é objeto de todos os investimentos em torno do qual toda a organização da família vai girar. Porque a criança investida, a criança saudável, a criança bem educada, ela vai ser a condensação de todas as possibilidades de uma população qualificada e, portanto, de uma nação rica. é nesse sentido que, voltando à nossa questão que eu colocava anteriormente, é que a figura da mãe, ela é uma figura complementar dessa nova fórmula da economia política e dessa maneira pela qual a criança passa a ganhar um estatuto especial. Então, dentro dessa governabilidade do espaço privado, do espaço da família, a figura da mãe é aquela que vai cuidar das crianças. O poder da mulher, o poder da mulher como mãe, está conferido quando ela vai ser responsável pelo investimento doméstico, é ela que vai se encarregar dos filhos e é ela sobretudo que vai fazer a mediação entre a instituição da família, a instituição da escola e a instituição médica. É a mãe que faz essa mediação porque cabe a ela fundamentalmente essa espécie de gestão da qualidade de vida dos filhos, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista pedagógico. Isso é muito importante porque toda a ideologia que nós contemporâneos chamamos de familiarismo, ela é constituída em torno dessa figura no nome disso, dessa família nuclear burguesa. A família nuclear burguesa, do ponto de vista da sua morfologia e da sua escala, é uma família diferente da família extensa porque é uma família que vai se condensar em torno dos pais e dos filhos. Nós saímos daquela grande estrutura da família extensa e nós temos os pais, sobretudo a mãe, enquanto agentes de investimento na prole. então essa família ela se reduz em extensão, a figura do velho começa a ter um fim meio melancólico, é isso? O velho começa a ganhar pela sua improdutividade um lugar marginal dentro da família, ele é um ser condenado a uma espécie de morte social na família moderna, não na contemporânea, mas na moderna. Não se tem mais necessidade da memória do velho como portador da genealogia, é isso? Então o velho é um peso morto, é esse lugar que o velho ocupa e toda a questão da família vai ser a maneira de administrar que essa reprodução biológica possa possibilitar um processo de reprodução social voltado para a qualificação populacional. Vejam alguns indicadores disso que é muito importante. Algumas especialidades médicas do século XIX foram criadas em torno de possibilitar essa qualificação populacional em torno da figura da criança. Ginecologia. obstetrícia para que as mulheres não tenham doenças que possam perturbar uma prole saudável. Obstetrícia. Partos medicamente controlados para que não aconteçam acidentes de parto. terceira inovação importante surgimento de uma especialidade chamada pediatria que é uma medicina para crianças. Em seguida poericultura voltada para uma medicina voltada para os recém-nascidos. Quinto a construção de exames pré-nupiciais para saber se essa mulher e esse homem vão se conjugar e não vão produzir monstros, mas uma população saudável. Então, toda essa constelação de instituições médicas, elas foram forjadas em torno da figura da prole, dessa criança com a majestade, como indicador da riqueza civilizatória e populacional. Então, toda essa construção é feita em torno disso. E, por outro lado, toda a construção da figura da mulher-mãe enquanto figura virtuosa, se a gente possa dizer assim, com ironia e sem ironia, ao mesmo tempo, ela vai se fazer em torno de uma criminalização de tudo aquilo que impeça que a mulher seja transformada na mulher-mãe. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vão aparecer três grandes figuras na medicina legal do século XIX, na psiquiatria legal do século XIX, que vão falar disso. Um é a figura da infanticida, que não existia na pré-modernidade, a figura da ninfomaníaca e a figura da prostituta, que vai ser criminalizado e vai ser objeto de diagnósticos médico-forenses. A figura da infanticida, por quê? A infanticida é a mulher que mata ou abandona a sua prole. Então, essa mulher é criminalizada. A figura da ninfomaníaca como uma mulher que tem um desejo insaciável. Então, essa figura é uma figura complicada. Então, ela é criminalizada e com base de que ela é uma forma de enlouquecimento. A figura da prostituta que é a mulher que quer viver do usufruto do prazer e não da maternidade. E é interessante ver como no século XIX, em função dessa mulher mãe, que deveria, portanto, abolir o quanto fosse possível as suas condições de erotismo e de prazer, que é aquilo que eu acabei de mostrar falando das figuras criminalizadas da mulher prostituta, da mulher ninfomaníaca e da mulher infanticida, se estabeleceu com bastante corrente no século XIX a cirurgia de extirpação de clitórios das mulheres. Então, o nosso ocidente moderno no século XIX fazia extirpação de clitórios como uma prática regular para que as mulheres não atrapalhassem a sua função propriamente maternal para não serem tomadas pelos excessos do desejo. E, nessa perspectiva, começa a se delinear na segunda metade do século XIX, dentro dessa estrutura que eu estou descrevendo, a figura da histeria como uma grande representação de uma perturbação feminina, maternal e feminina, e onde aquilo que vai caracterizar a histérica é que a histérica vai ser uma espécie de entrelaçamento da figura da infanticida, da ninfomaníaca e da prostituta. Isto é, a histérica é aquela que gostaria de ser infanticida, prostituta e ninfomaníaca, só que não tem coragem de ser. Então, ela faz tudo isso no imaginário dela, é isso, mas não passa a ato, como dizem os psicanalistas, que ela não tem coragem de passar a ato. Então, a coisa fica no nível da imaginação. De qualquer maneira, essa figura da histeria é a figura inicial dessa condensação dos impasses da condição da mulher e de mãe no século XIX, a partir do século XIX e da modernidade, propriamente dita, de forma que vocês veem que quando o Freud inventa a psicanálise, a sua caixa de ressonância, a sua caixa de Pandora é a figura da histeria. É a partir da figura da histeria que ele vai descobrir ou inventar certos impasses constitutivos das formas de poder, de sociabilidade e de subjetivação da modernidade. Então, nós temos ali toda uma descrição que o Freud vai fazer da figura da histeria como aquela que recusa a sua condição exclusiva de mãe. O que está presente, uma das vertentes que está presente na condição histérica, tal como Freud descreve, é que a histérica diz que ela não entende esse negócio de diferença sexual, que é aquilo que está definindo lá a figura da mãe, como eu falei há pouco. O Freud tem um trabalho de 1908 que ele intitula Bissexualidade na crise histérica, onde ele mostra que a crise histérica descreve, a histérica coloca em cena na sua crise uma polarização entre os papéis do homem e da mulher na relação sexual. O que quer dizer que aquilo que está no coração da histeria é uma espécie de ruptura dos seus espartilhos maternais, onde ela recusa aquilo que está calcionando esse lugar dessa diferença de gênero, onde a mulher fica reduzida à sua condição maternal, não é isso? Do qual a histérica, para usar uma forma de falar brasileira, ela roda a baiana através da sua crise histérica. De forma que nós vamos encontrar, se é que a gente pode considerar o Freud como uma espécie de um homem que descreve bem a subjetividade moderna e a subjetividade da família, algumas figuras importantes em relação a isso que eu acabei de dizer. A primeira delas é o fato de que o Freud coloca um infantil, a infância, como base do psíquico. Então, esse pressuposto psicanalítico da infância ou do infantil como base para conceber o psiquismo, ele vem desse lugar oferecido, a infância na modernidade, como eu acabei de dizer. Segundo, o Freud vai descrever duas grandes figuras ligadas ao feminino por conta dessa contenção feminina no espartilho da maternidade, que é a figura, por um lado, da histeria, que é uma figura da rebeldia feminina contra a diferença sexual, não é isso? Mas o Freud também, nos seus textos tardios sobre a sexualidade feminina, ele vai descrever uma outra figura do feminino, que é a figura da melancolia, da depressão feminina. E eu diria que a melancolia feminina representa uma espécie de figura da mãe e da mulher que perdeu a batalha contra o espartilho da maternidade. É isso que eu quero dizer. A melancolia é uma espécie de histérica derrotada diante da sua incapacidade de romper o espartilho da maternidade. Então, Freud oscila entre a histérica e a melancólica e onde ele vai colocar em destaque uma figura muito importante que é a figura do masoquismo. A condição masoquista que vai marcar essas construções femininas. É muito interessante isso. Vou falar um pouco dessa metapsicologia que ocorre dentro da família. Essa deserotização da mulher em nome do princípio superior da maternidade. Essa valoração do erotismo por outros canais. Essa devoção feminina à figura do investimento na maternidade que tem como contraponto essa deserotização da figura da mulher. Ela vai provocar descrições muito interessantes do Freud. O Freud, por exemplo, num estudo dele chamado Caso Dora, ele vai descrever uma figura de mulher onde ele vai descrever uma estrutura que vai marcar bastante bem o destino do feminino da mulher e da mãe no interior da família moderna que é a figura da relação homoerótica entre duas mulheres sem passagem estudo. Isto é, o fato de que uma mulher quer saber o que é ser mulher através de uma outra mulher que não é a mãe. Esse é o problema do Freud. Porque se a mãe virou essa figura deserotizada em nome das virtudes da maternidade, ela não pode ser um objeto identificatório para nenhuma filha se tornar mulher. Então, nesse caso Dora, o Freud descreve de uma maneira muito interessante a mãe dessa personagem Dora, que é uma analisanda dele, ele descreve a mãe da Dora que é uma mulher de 40 anos e o Freud diz que essa mulher é quase demenciada. Com 40 anos. Eu acho que isso não é um exagero, isso é uma espécie de destino dessa construção de deserotização das figuras das mulheres em nome de uma espécie de exaltação do ideário maternal. Então, o que faz a Dora? A Dora se apaixona por uma personagem, uma mulher, não porque a Dora quisesse ter experiências lascivas com essa mulher, mas porque essa outra mulher era aquela que podia transmitir para ele o que é ser uma mulher, que é diferente do que ser mãe. Estão me entendendo? Ser mãe e ser mulher não é exatamente a mesma coisa. Da mesma forma como, se eu falei isso do lado da subjetividade dos filhos, da filha em relação à mãe, por outro lado, do ponto de vista do filho, a grande questão do filho é a descoberta de que a mãe é um ser sexuado. A angústia dos filhos de descobrirem a dimensão lasciva da mãe para além da sua representação da Virgem Maria. Quer dizer, há toda uma série de descrições sobre a psicologia do amor que passam por aí e que tem a ver com esse tipo de deslocamento, de construção no mundo imaginário dos filhos, do que é esse dispositivo de construção da maternidade e, ao mesmo tempo, desvaziamento do erotismo feminino e, por outro lado, com todas as implicações políticas e morais que isso tem. E que tem, só uma adenda a mais, eu vou ter que me apressar porque não fico falando aqui até amanhã, que é um outro aspecto dessa família nuclear moderna que é o seguinte, que é o fato de que quando os filhos crescem, a mãe não quer que eles vão embora porque ela deu o melhor dela na época em que ela era mais ativa. Aí chega aos 40 anos, esses piriguetes e piriguetes querem ir embora e ela fica reduzida a uma espécie de fruta esvaziada. Então, essa história da mãe que vai atrás dos filhos quando eles saem de casa, quando eles casam, é uma tentativa da mãe de resgatar toda a sua libido, todo o seu erotismo que foi investido na maternidade e que quando ela se vê madura ou mais envelhecida, os filhos vão embora. Então, ela vai atrás para buscar de volta aquilo que os filhos tiraram dela. Então, essa história um pouco caricata, mas verdadeira, da mãe que vai atrás dos filhos é para ela recapturar aquilo que essa organização familiar, essa maternidade exigiu que ela se esvaziasse do seu lado erótico e de uma série de outras questões existenciais que ela não pôde desenvolver por conta desse modelo civilizatório da família nuclear burguesa. Por isso mesmo que acho que a ruptura que se dá a partir dos anos 60, 70, da família nuclear burguesa ela vai ter como ponto, como aguilhão e como ponto de ruptura efetivamente é a saída da mulher desse lugar exclusivamente maternal. Quer dizer, o grande operador da família contemporânea, daquilo que o Giddens vai dizer que não é mais família é o fato de que a mulher saia desse lugar exclusivo de mãe. Porque a mulher não quer mais ficar restrita à sua condição maternal, ela quer mais do que ser mãe, ela começa a exigir que ela não participe apenas da governabilidade privada e doméstica, mas também da governabilidade pública, ela quer estudar, ela quer trabalhar, de forma que ela vai disputar com os homens a questão do espaço público e isso vai, evidentemente, reorganizar inteiramente o campo da família moderna, contemporânea, desculpe, quer dizer, toda a família contemporânea vai rearrumar morfologicamente, trazer novos problemas e novos personagens que não estavam presentes na família moderna. A primeira delas é o fato da dissolução da eternidade do casamento, base da família nuclear burguesa. O fato de que o casamento deixa de ser um contrato marcado pela eternidade, as pessoas se conjugam pelo desejo e se o parceiro alimenta ou não o seu projeto existencial. Então, as pessoas na atualidade, elas se conjugam a alguém em nome da incitação ou alimentação do seu desejo ou se o parceiro é capaz de estimular o seu projeto existencial. Se o parceiro, seja ele masculino ou feminino, não está, não realiza essa expectativa, as pessoas trocam. Então, uma das características da família contemporânea é essas dissoluções de conjugalidade que vai fazer com que dentro dessas dissoluções de conjugalidade, não só a gente vai ver um aumento significativo, importante, do que se chama de famílias monoparentais, onde só um dos pais, geralmente a mãe, mas não só a mãe, se ocupa da criança, o outro pai não existe, não convive no mesmo espaço, de forma que a monoparentalidade vai ser uma marca importante da família contemporânea. Uma outra característica importante é quando as pessoas se reconjugalizam, se reconjugalizam, se casam novamente, os filhos dos casamentos anteriores passam a viver de acordo com diferentes regimes de autoridade, isso é uma discussão muito importante a respeito da família contemporânea, na medida em que a sua mãe se casa com outro homem, que ao mesmo tempo é o seu padrasto, mas ao mesmo tempo ele tem a função de pai ou não tem a função de pai, e vice-versa em relação à figura do homem, quer dizer, se a nova mulher vai ocupar a função maternal ou não vai ocupar a função maternal, então há toda uma desorganização da família nuclear burguesa em termos de planos de autoridade fundamental de pai e de mãe, durabilidade da conjugalidade, e essa questão da autoridade ela vai acarretar efeitos biopolíticos importantes, então, por exemplo, aquilo que caracterizava a família nuclear burguesa era o fato de que havia uma divisão de trabalho entre a família e a escola no que tange aquilo que os sociólogos chamam de sociabilidade primária e sociabilidade secundária da criança. Sociabilidade primária era a formação moral da criança no plano da família e a sociabilidade secundária era aquela que ela adquiria na escola. Muito bem. Com essa desorganização da família nuclear, com essa reorganização do sistema de autoridade, com essas conjugalidades mais efêmeras, não é isso? Nós vamos ver que a família começa a ficar um pouco handicapê quanto às suas funções de socialização primária e ela vai querer que a escola faça aquilo que ela não faz. uma das questões que vão aparecer muito na contemporaneidade é que as famílias esperam que a escola faça um trabalho de socialização primária das crianças que as famílias não fazem. E se criam, inclusive, instituições para fazer isso. Nós temos maternais, as crianças vão cada vez mais cedo para a escola, creches, a todo um processo de institucionalização da maternagem que antigamente era feito pela família nuclear. E nós passamos para certos dispositivos coletivos, creches, escolas maternais, de forma que as crianças com um ano e meio já estão na escola. Quer dizer, onde a maternagem na sua grande maioria do tempo é feita pela escola e não pelos pais. Daí, essa mistura de cartas em relação à socialidade primária com uma consequência importante que isso vai ter que é a questão do investimento das crianças. Isso é um problema sério na contemporaneidade dessa organização familiar onde nós vamos assistir uma espécie de maternagem problemática. Maternagem problemática por conta de que a mãe foi para o mundo para querer muito naturalmente querer ter lugares de expansão existencial contra os homens, mas os homens não voltaram para fazer o dever de casa. Então, ficou aí uma espécie de terra de ninguém. Eu não estou dizendo que a gente tem que voltar à família nuclear, não. Estou dizendo isso para vocês não jogarem pedra em cima de mim. mas quero dizer, eu estou descrevendo uma transformação. De forma que a maternagem foi deslocada para instituições e a maternagem, seja do pai, seja da mãe, começou a se tornar uma coisa complicada. E essa maternagem insuficiente, ela afeta a constituição subjetiva das crianças, que é o ponto que eu queria chegar. Afeta a constituição subjetiva das crianças, porque aquilo que a gente encontra nas descrições dos psicanalistas contemporâneos, do que eles chamam de borderlines, estados-limites, ou os colegas lacanianos que falam de psicoses ordinárias, são formas de sofrimento caracterizado por uma espécie de desinvestimento narcísico. Vou traduzindo isso em uma linguagem de butiquim, um desinvestimento na autoestima. É isso? Quer dizer, então, a construção subjetiva das crianças na contemporaneidade, há uma espécie de problema em torno dessa maternagem que vai ter como consequência, uma espécie de investimento narcísico diminuído, crianças mais fragilizadas, adultos mais fragilizados, de forma que o André Grimm, que é um psicanalista francês, vai dar o nome disso de narcisismo negativo. E, nesse sentido, nós estamos muito longe da sua majestade o bebê do Freud, produzido por uma mãe ultra, ultra em cima do bebê, da criança. Então, nós temos aí uma questão importante a ser resolvida, ninguém tem resposta para isso, essa questão está sendo encaminhada, de forma que a gente tem mais duas situações importantes. Eu poderia dizer que, em torno desse narcisismo negativo, todas as formas de patologias psíquicas na contemporaneidade, elas vêm por conta dessa articulação entre narcisismo negativo e maternagem. Se a gente for ver as formas do mal-estar contemporâneo, elas são sempre referidas como queixas na ordem do corpo, ou da ordem da atuação, ou da ordem do esvaziamento de si, onde, do ponto de vista do corpo, a gente vê uma grande difusão daquilo que se chama de síndromes do pânico ou doenças psicosomáticas, do ponto de vista da ação, um aumento da violência, ou o aumento das patologias compulsivas, compulsão à droga, compulsão a álcool, compulsão à comida, uma série de compulsões que, de repente, floresceram no espaço contemporâneo e no que tange a essa que eu chamo de dispossessão de si, ligada às intensidades, onde a melancolia contemporânea, o lugar que a melancolia passou a ter no lugar das antigas neuroses, ela é um resultado dessas, desse desinvestimento narcísico. mais duas palavras em relação a isso, três palavras. Primeira, a expansão da questão do bullying, ela é um efeito no plano das escolas ou no plano de outros contextos sociais, dessa perda da valência de autoridade no campo da família. também é um efeito dessa espécie de demanda que as famílias fazem para as escolas de ocupar uma função que não é delas, de forma que o bullying nas escolas, essa espécie de violência mútua das crianças, essa constituição de gangues no campo das escolas, ela é um efeito dessa perda da valência da autoridade. Essa é a primeira questão importante para concluir. A segunda questão importante dessa família contemporânea é que uma doença como o autismo que virou, foi diagnosticada pela primeira vez no final dos anos 30 do século passado e, de repente, o autismo hoje virou uma epidemia, se podemos dizer assim. Cada vez mais fala-se de autismo. Eu não estou querendo dizer com isso que o autismo não tem as suas marcas biológicas. É possível que tenha. Mas ele também é um sinal dessa, é um efeito desse desinvestimento infantil promovida pela família contemporânea. A emergência, a disseminação e a difusão do autismo, ele se dá como contrapartida a esse processo de organização familiar e social. E uma última palavra para terminar. já falei mais do que devia, é a história de que se a criança era a sua majestade na época do Freud, se a criança dentro do projeto civilizatório do capitalismo nascente, industrial, do século XIX, era colocada no lugar da sua majestade, era soberana, digamos assim, nós assistimos hoje uma espécie de oposto disso, quando as crianças se transformam em objetos de usufruto sexual dos adultos. Então, a expansão da pedofilia, ela também é um efeito dessa reorganização social e política que acontece na contemporaneidade. quer dizer, de forma que se a criança era a sua majestade, o que nós assistimos hoje é, nessa utilização da criança como objeto sexual no plano da pedofilia, ela é, efetivamente, uma espécie de, não se valoriza o infantil ou a infância como se valorizava anteriormente. criança atrapalha, a criança hoje é um objeto que atrapalha as pessoas e as famílias. É também por isso que as famílias se tornam mais restritas, mais um filho, dois filhos, já é um exagero. Quando eu morava na França, eu tinha três filhos, de repente, eu me via assim como sendo gerador de uma família africana, eu tinha três filhos, entendeu? Eu era uma excrescência civilizatória, quer dizer, era um homem do Senegal. Então, essa redução da escala da família, ela tem como contrapartida essa perda de importância da infância, esse desinvestimento da infância, de forma que a pedofilia é um produto efetivo, uma resultante desse processo de transformação que tem a ver e é isso, é importante. Alguns autores trabalham com essa hipótese que eu acho muito importante mostrar, quer dizer, o fato de que as mulheres saíram dos seus partidos, se tornaram mais ativas, se tornaram mais desejantes, elas passaram a amedrontar muitos homens. Então, a criança indefesa se torna um objeto fácil de um ser que pode ser objeto de gozo sem oferecer resistência. Mas é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, doutor Birman, por essa explicação. Então, eu diria assim, não saberia que adjetivo utilizar, mas assim, tão crítica, tão bem, uma análise tão bem feita nesses momentos de transformação da família, principalmente na época contemporânea, com esses novos paradigmas que não têm respostas fáceis. Então, abrimos agora as perguntas para o público, que eu acredito que sejam muitas. Levantem a mão, esperem um segundo que a câmera chegue até vocês, façam a pergunta, possivelmente, o mais objetiva possível, para permitir que todos possam participar. Então, vamos dar início ao debate. Boa noite. Meu nome é Raquel Diniz. Eu gostaria de que o senhor comentasse que, diante da constatação da longevidade, como que a gente inclui os velhos na família contemporânea? É, foi bom você falar. Obrigado, Raquel, pela pergunta, porque aí, no meu esquema, eu falei do velho na família pré-moderna, eu falei do velho na família moderna, eu ia falar na contemporânea, mas eu esqueci, mas o fato é que a melhoria das condições de saúde, de habitação, de alimentação, produzidos pela medicalização e pela modernização social, a melhoria da tecnologia médica, do conhecimento médico, está possibilitando um incremento da longevidade. Nós temos hoje um aumento da idade dos idosos, de forma que essa extensão da idade dos idosos, que é um processo já constatado desde os anos 70, desde os anos 70 você tem uma espécie de política social e sanitária ligada à terceira idade. no Brasil a gente está convivendo com isso mais recentemente, mas em termos da Europa e dos Estados Unidos, nós temos todo um processo de revaloração da figura do idoso, até mesmo porque o idoso, como as mulheres, também foram reclamar os seus direitos essenciais. Quer dizer, então, os idosos se construíram dentro desse lugar um espaço de vida, um espaço de lazer, um espaço de atividades que os idosos esquecidos da modernidade não tinham. Então, há toda uma série de atividades sociais, culturais e mesmo eróticas com pessoas da terceira idade que se desenvolvem exatamente por conta dessa longevidade e, ao mesmo tempo, dessa espécie de demanda de um reconhecimento social que eles tinham perdido com a morte social no campo da família moderna. Bom, vamos chegar ao... Com a revolução industrial e a mulher trabalhando em indústrias bélicas com o passar do tempo e ganhando cada vez mais espaço na economia, como que essa masculinização da mulher chegará a ficar daqui a algumas décadas. Você está falando da mulher atual ou da mulher da... Da mulher atual. Mas como essa coisa bélica? Não estou entendendo. Assim, elas começavam a trabalhar em indústrias bélicas e começaram a ganhar o seu espaço no mercado de trabalho. Hoje em dia, nós temos uma presidenta e parece que cada vez mais as mulheres estão ocupando lugares que antigamente eram só restritos aos homens. E essa evolução do desenvolvimento do trabalho da mulher, cada vez ganhando mais espaço no mercado, como que isso ficará nas famílias daqui a algumas décadas? Olha, se eu soubesse disso, acho que eu ganharia o Prêmio Nobel. não sei se em medicina ou em moral, mas, de qualquer forma, é interessante algumas coisas que você colocou aí. Na época das guerras, tanto na primeira quanto na segunda, o fato dos homens ir para o campo de batalha deram a possibilidade de mostrar que as mulheres eram tão capazes de fazer qualquer atividade que era até então feita pelos homens. Então, na época da guerra, as mulheres ocupavam todos os postos que nos tempos de paz eram feitas pelo ano. Isso se deu tanto na primeira quanto na segunda guerra mundial. E a revolução feminista que deu nos anos 60, 70, que as mulheres se expandiram e passaram a ocupar outros lugares no campo social, onde elas têm uma disputa por igualdade de lugares, mas onde se reproduz também, de uma certa medida, sob certos aspectos, ainda certos privilégios masculinos. O primeiro deles, vocês conhecem, tanto quanto eu, que é a famosa dupla jornada das mulheres, que é a manutenção de uma certa desigualdade patriarcal no campo da conjugalidade contemporânea. As mulheres sofrem, duplicam os seus esforços para poderem manter um equilíbrio entre querer ter possibilidades de expansão, não é isso? E terem as mesmas oportunidades que os homens e, ao mesmo tempo, valorar o seu trabalho como mãe, a sua função como mãe. Então, esse é um aspecto que eu acho que no futuro vai ter que ter uma outra solução, romper com essa espécie de cerco de que essa função deva ser uma função eminentemente feminina. Eu acho que a função maternal, ela pode ser exercida tanto pelo homem quanto pela mulher. Não é absolutamente necessário que as mulheres sejam aquelas que sejam obrigadas a isso. Então, acho que essa é a primeira coisa estrutural no campo dessa família contemporânea que vai ter que ser remodelada nessa perspectiva. Acho que fora do Brasil, onde esses pressupostos patriarcais foram mais balançados, essa evolução já se dá de uma maneira mais clara do que se dá na nossa tradição mais propriamente patriarcal. Uma outra coisa que eu acho que a gente verifica uma presença de certos indicadores patriarcal é o fato de que em igualdade de condições, em igualdade de postos, a figura masculina tem salários maiores do que as mulheres. um homem ou uma mulher colocado numa mesma escala de uma atividade, os homens são mais bem remunerados do que as mulheres, o que é uma reprodução de um certo resquício de um pressuposto patriarcal. Terceiro, existe uma certa proletarização das mulheres em atividades subalternas pouco qualificadas. Então, isso a gente vê no nível de trabalhos menos nobres, que passam a ser ocupados mais pelas mulheres do que pelos homens. Então, há uma espécie de proletarização do trabalho feminino. Então, são três aspectos onde a gente vê obstáculos de uma quebra total do patriarcado e onde essa proletarização do trabalho feminino vai no sentido da economia capitalista neoliberal aproveitar o tempo de trabalho que ele paga mais barato do que é desqualificando o trabalho da mulher em relação ao homem. Então, acho que isso é um aspecto ou um segundo aspecto dessa sua pergunta. Tem me ocorrido uma outra coisa. Escapou. Mas eu acho que seria assim o Brasil. O Brasil, é muito interessante ver no Brasil como as últimas eleições foram dominadas pelo imaginário político de um novo lugar das mulheres. Quer dizer, para a própria história, se a presidente é presidente ou presidenta, se deve ser colocado no gênero feminino ou num gênero masculino ou neutro, não é isso? Quer dizer, foi um aspecto dessa discussão. Mas isso foi o ponto de chegada desse processo. porque o que foi interessante no processo eleitoral, onde a questão do gênero estava no núcleo da questão, é que a questão do aborto ocupou o processo eleitoral. Toda entrada do que havia de mais conservador na igreja católica ou do que havia de mais conservador dos evangélicos, exigiam dos candidatos uma espécie de fidelidade anti-aborto. E, ao mesmo tempo, uma posição definida por algo também que está em relação com isso, que é a questão da filiação do casamento gay. na medida em que a revolução gay, ela também, ela é uma revolução, como a revolução feminista, é uma revolução antipatriarcal. Quer dizer, toda a eleição girou em torno desse novo estatuto da mulher e um novo estatuto da família dentro da sociedade brasileira. Por isso mesmo, a questão do aborto, a questão da, de um novo lugar para o casamento gay ou não, ocupou tanto espaço na discussão presidencial. Quer dizer, de forma que, se a gente for ver um pouco as figurações do lugar da mulher e do poder na contemporaneidade, na passagem da modernidade para a contemporaneidade, a gente vai de uma figura como Eva Peron, até uma figura como Dilma Rousseff ou a chanceler da Alemanha, é muito curioso nós nos perguntarmos o seguinte, a Eva Peron, ela é uma mulher a serviço de um homem. A Eva Peron é uma extensão de um modelo nuclear burguês. Quer dizer, ela é uma extensão do homem. Enquanto que eu acho que a figura da Dilma e a figura da Elisabeth Thatcher, ela não é uma representante do homem, ela é o próprio homem. Ela é dama de ferro. Ela é a masculinização do poder. Enquanto que a figura da Dilma, ela é uma figura que não é nem o gênero masculino nem o gênero feminino. Ela é uma dissociação do poder de uma estrita oposição moderna entre os gêneros. É isso que eu quero dizer. Eu não estou falando mal da Dilma, eu estou dizendo que é uma nova construção que a gente vê igualmente na figura da chanceler da Alemanha. A gente olha para ela, você não sabe se é homem ou se é mulher. Quer dizer, porque é outra coisa, já é uma nova figura do poder. Enfim, brevemente seria isso. pode não. João, muito obrigado pela sua vinda, foi uma belíssima palestra, apresentação. Nós aqui na CPFER estamos revisitando esses temas, contando essa história de 1912 a 2012, que é exatamente a diferença entre o nascimento e o centenário da CPFER. Eu fiquei muito satisfeito porque você fez com muita competência, com muita sabedoria, essa transição da família aqui no Brasil. Mas eu fiquei muito impressionado que você contou a história da família sobre o ponto de vista da mulher. O homem quase que, a não ser no finzinho, que ele apareceu vagamente, quer dizer, você contou a história da família através da história do papel da mulher. Quer dizer, esse protagonismo da mulher que você mostrou com tanta virulência, quer dizer, mesmo quando você pega Freud, você pegou, foi lá atrás, você está contando a história da mulher. E aí você foi mostrando a transformação da família através da transformação da mulher. E aí, quer dizer, esse papel tão ativo dela na família mostra esse, quer dizer, nós, os homens na família têm esse papel tão, eu diria, passivo? Eu queria... Muito obrigado pela pergunta. Escuta só, a minha intenção não foi contar a partir da mulher, mas a minha tentativa foi contar a partir dessa tensão entre os gêneros, homens e mulheres e tendo como operador fundamental o auge, a crise e a dissolução do patriarcado. Essa que foi a minha estratégia discursiva, digamos assim, quer dizer, eu falei muito da mulher para falar desse contraponto com o poder do patriarcado. Quer dizer, essa que foi a estratégia de leitura que eu utilizei, quer dizer, porque o homem no patriarcado, ele tinha um poder total, a mulher não existia. E é a partir da questão da igualdade dos direitos pós-Revolução Francesa que as mulheres, a rigor, queriam uma condição de igualdade de direitos que lhes foi negada na época e lhes foi dada essa figura da diferença sexual da mulher como mãe, onde o poder privado no plano da família se opunha ao poder público do homem. Quer dizer, foi essa repartição que a modernidade construiu, que a família contemporânea rompeu. Quer dizer, de forma que na época do início dos tempos modernos, se a gente for ver aquele caso que o Foucault escreveu uma monografia muito interessante que é o Pierre Rivière, que é o sujeito que é um psicótico que matou a mãe e a irmã, que ele cortou o pescoço delas. E o motivo dele, qual era? Exatamente com a quebra do patriarcado, ele dizia que ele estava matando a mãe e a irmã porque elas estavam humilhando o pai, o poder absoluto do pai, e que ele não podia se conformar com isso. Então, todo o delírio e a passagem ao ato dele, criminal contra a mãe e a irmã, se deu em função dessa questão que a gente está discutindo aqui, que é exatamente esse desequilíbrio das relações entre os gêneros que a modernidade reorganizou, então a hipótese é que as relações entre os gêneros que condensam ao mesmo tempo a questão das subjetivações de poder e de sociabilidade, tendo como eixo o patriarcado, repartem, cadenciam a história da família, da família pré-moderna, da família moderna e da família contemporânea, que os impasses que a gente tem hoje são impasses e os efeitos de novas relações entre os gêneros que nós temos que encontrar soluções para alguns impasses, para alguns problemas que se colocaram, seria isso? Mas eu não acho que eu estou, que eu tentei dar à mulher o lugar de protagonista, quer dizer, mas eu acho que quando a gente fala da família moderna, sobretudo, que foi centrada na função da mulher como mãe, o lugar da mulher foi crucial nessa forma de experiência. Daí porque as consequências que a gente ainda tem de certos resíduos do patriarcado na nossa contemporaneidade. Mas é isso. Não sei se eu te esclareci. Pois não. A gente está transmitindo ao vivo agora essa palestra no site da CPFL e Cultura e vieram várias perguntas, inclusive dessa questão de gêneros. Mas essa pergunta aqui foge um pouquinho desse tema do Marcos Nigro. Ele te pergunta como ficam os filhos com seu papel esvaziado na família pós-moderna. É, eu acho que os filhos têm várias figurações na família. Eu tentei esboçar algumas questões aqui. Quer dizer, uma delas é que eu acho que há um lugar subalterno das crianças diferente daquilo que era a sua majestade, o bebê, sua majestade, os filhos que na família nuclear burguesa as crianças tinham. Então, acho que os filhos hoje, por um lado, eles são esvaziados desse investimento narcisco, mas, por outro lado, nós assistimos por conta disso mesmo um desdobramento disso muito importante, que é o seguinte, nós temos uma espécie, às vezes, de tirania infantil. E essa tirania infantil, ela se alimenta da culpabilidade dos pais de não darem aos filhos o tempo e a atenção que eles acreditam que eles mereceriam. Então, acho que tem um fenômeno que a gente assiste, sobretudo nas classes médias, nas classes médias altas, uma espécie de culpabilidade que alimenta a tirania infantil, de forma que essa é uma questão fundamental hoje, ao lado dessa desnarcisação dos filhos, da prole, que eu acho que, não estou dizendo que todos os filhos são desnarcisa, mas, como tendência, essa é uma figuração muito importante do ponto de vista da contemporaneidade. que vai levar a consumo de drogas, a compulsões, a crianças mal, a crianças esvaziadas da sua autoestima e mesmo certas patologias que a gente vê na contemporaneidade que estão ligadas a isso, para além de problemas alimentares, que é a epidemia de obesidade contemporânea. comer muito é uma forma de compulsão tão grave quanto cheirar cocaína ou tomar heroína. É também uma forma de restauração, de preenchimento narcísico que não vem por outras vias e que as crianças e os jovens tentam preencher através da comida. Então, a obesidade contemporânea também é um efeito disso. Pois não. Boa noite. Meu nome é Estela. Eu queria fazer duas perguntas. Uma, você falou da compulsão alimentar. Eu queria saber um pouco sobre, justamente ao contrário, essa popularização da anorexia. E a segunda coisa, eu queria entender um pouquinho o que você quis dizer exatamente com o desinvestimento narcísico, porque hoje todo mundo é muito voltado, porque eu pensava todo mundo muito narciso, voltado para si, e eu não consegui pegar se a falta da grande atenção quando é pequeno, o que é o desinvestimento narcísico. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. eu acho que são duas perguntas interessantes. Primeiro, a questão do narcisismo, quer dizer, o que eu tentei mostrar é que o narcisismo, tal como o Freud descreveu sobre a forma de sua majestade o bebê, onde a infância era o nosso futuro, então a infância era muito bem, muito investida, não é isso? Aquilo que o Freud chama nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, da sexualidade perverso-polimorfa, essa sexualidade perverso-polimorfa implica num investimento narcísico altíssimo. E aquilo que vai caracterizar a subjetividade contemporânea é um investimento narcísico precário. então quando se diz que a sociedade contemporânea narcísica é no sentido de que as pessoas são muito autocentradas porque elas não têm centro, elas perderam o eixo, elas querem os olhares todos sobre elas para elas serem vistas. A sociedade do espetáculo alimenta uma função imaginária de dar aos sujeitos uma espécie de lugar, de ser olhado, de ser narcisado e ele precisa dessa minharia exatamente porque ele se sente muito desnarcizado. Então quando se fala que a contemporaneidade das pessoas são narcísicas não é porque elas têm aquela opulência da criança do começo do século XX, é porque falta exatamente esse investimento. E nesse sentido a função de certos excitantes nas nossas vidas, seja ele o cigarro, a cocaína, qualquer outra, qualquer droga pesada, bebida, comida, é isso? É que eles funcionam como formas de propiciação, de experiências de satisfação e de gozo para alimentar a nossa vida psíquica. Então, quanto menos nós podemos ter formas gratificadas ou simbolizadas de gratificação, mais a gente vai precisar de se valer dessas formas subsidiárias, seja o cigarro, seja a bebida, seja a droga pesada ou seja a comida, está me entendendo? Quer dizer, são objetos de preenchimento, de experiência de satisfação para alimentar a nossa necessidade de ser, entre aspas, abastecido. E a gente vê de uma maneira muito clara isso na sociedade brasileira. Então, na sociedade brasileira hoje, se interdita o cigarro. O cigarro está interditado. Fumar hoje é um ato de resistência, porque o fumante virou leproso. não é? Agora, o que acontece? O que aconteceu com a interdição do cigarro? Para onde as pessoas vão para se restaurar? Elas vão. Os jovens hoje bebem muito. Bebem muito. Os jovens hoje se drogam muito e eles comem muito. Você pega as estatísticas do Ministério da Saúde, que foram publicadas há um ou dois anos atrás, mostra exatamente isso. A política de controle do fumo foi altamente exitosa, mas aumentou o consumo de drogas pesadas, aumentou o consumo de álcool e aumentou o consumo de de comida, de forma que a gente tem hoje uma epidemia de obesidade por conta disso. Tem lá a PUC do Rio de Janeiro, um bar lá perto do meu trabalho, às vezes eu vou lá tomar um café e a garotada toda, os jovens estudantes vão todos para lá. A quantidade de álcool que eles bebem. Sentar em uma mesa quatro pessoas assim, tem cinco jovens mulheres sentadas num bar bebendo cerveja. Essa figura, seis, oito garrafas de cerveja, é muito. Não precisa ler estatística para ver a cena. Quer dizer, então, eu estou falando das mulheres porque isso também é uma novidade em relação a 50 anos atrás. as mulheres vão para o bar e bebem também, que nem os homens. Muito justo. Mas isso mostra que, diante do interdito de um meio de preenchimento, você busca outros. E, no caso do Brasil, nós migramos para as drogas pesadas, por álcool e para a comida. e nós temos hoje uma epidemia de obesidade, que são objetos de preenchimentos para oferecer experiência de satisfação. e o diabetes tipo 1 está na moda por conta disso. Em crianças. Mas é isso. Como? A anorexia é o contraponto disso, que você come e vomita. Quer dizer, você come e quer eliminar o que comeu. em nome de um ideário de beleza, que é o ser magro. É um contraponto a essa obesidade, mas está presente no mesmo imaginário dessa compulsão. Porque o anorexia ele come e vomita o que come. O bulímico. Bom, doutor Birman, não sei, tem alguma pergunta? Tem uma última pergunta aqui da noite. Desculpem os outros, se a gente não pode atender todo mundo. Passamos para a última pergunta da noite. Boa noite, Birman. Muito obrigada pela preleção. Foi muito interessante compreender como é que foi o papel da mulher ao longo da história para a gente estar constituindo a instituição família. Bem, a minha pergunta é a seguinte. No finalzinho da sua palestra foi a parte que mais me sensibilizou que é tentar encontrar uma solução. Eu vi você citar a questão de que talvez dividir a responsabilidade da constituição familiar com o papel do homem, o papel paternal, talvez seja um caminho ideal. e isso fica muito claro para a gente. Enquanto mulheres e jovens, há todo um ideal de se atender à expectativa de estar no mercado do trabalho, de poder fazer uma faculdade, de conseguir a satisfação do ego, tanto no intelecto quanto no que a gente tem de imaginário, de ideal físico. Mas também é um momento em que você vai pensar na possibilidade de voltar para o lar, de construir uma família, e o que eu vejo acontecendo no nosso meio é um grande medo de ter que abdicar de todo esse patrimônio e ir para um campo completamente desconhecido, porque a nossa constituição de família contemporânea já foi de uma estrutura diferente. Qual é a proposta? É que a ideia família volte a ser valorizada para que, quando a mulher retome esse papel, ela tenha um outro apoio, ela tenha um homem do lado que queira dividir esse trabalho para que ela não tenha que abdicar de toda essa conquista? Olha, você está fazendo uma pergunta muito difícil, quer dizer, que é a questão da execuibilidade, considerando as formas de conjugalidade contemporânea, quer dizer, certamente, uma das formas, porque a gente observa já essas transformações no sentido de que as mulheres querem fazer um percurso profissional antes de desejarem ter um filho, pelo medo a que você se referiu, dizer, no sentido de ter um caminho profissional mais ou menos estabelecido para poder ter o filho e para poder voltar a essa vida profissional. Então, a gente já tem uma mudança de faixa etária de quando as mulheres viram mães em relação, seja a minha geração e muito mais a geração da minha mãe, quer dizer, onde a diferença de idade era absurda. Então, nós temos aí uma mudança importante. Tudo bem, isso aí não é problema. O problema é como você ao criar um projeto, ao criar o desejo de querer ter filhos, de querer criar uma conjugalidade com filhos, em que isso vai implicar numa divisão efetiva de participação das figuras envolvidas. Então, eu acho que essa negociação, que é uma negociação de poder entre o homem e a mulher, que vai ser crucial no desenho do que vai ser essa família do futuro, está me entendendo? Quer dizer, é isso que vai ser decisivo, daí porque eu estava respondendo lá, que eu tentei montar essa apresentação aqui, pensando como um motor da relação da família, a questão dos gêneros, na medida em que ele é um indicador das dissoluções do eixo do patriarcado. Quer dizer, então, eu acho que a organização da prole dos filhos entre o homem e uma mulher, entre o pai e a mãe, em relação ao futuro, vai ser um elemento absolutamente crucial em tornar ter o filho possível e, ao mesmo tempo, que eles assumam a responsabilidade dessa maternagem sem ter que atribuir isso para instituições parafamiliares. Eu acho que esse é o ponto-chave disso. Mas é isso. Não sei se eu te respondi, mas, pelo menos, eu tentei esboçar uma resposta.